Fala galera! Que bacana que você chegou em mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha só, a gente está entregando todos os músculos do corpo humano. Com origem, sessão, ação, inervação, vascularização e toda a parte clínica. Olha só, sou José Góes, fisioterapeuta, autor do Atlas Clínico de Anatomia Mústria Esquelética e resolvi gravar, olha que loucura, eu resolvi gravar todos os músculos que estão aqui no meu livro, ó, tudinho, aqui a gente tem tudo galera, ó, olha só, símbolo do Carmo, que tem uma parada clínica aqui, ó, tem termografia, todos os músculos desenhados, individualizados e eu resolvi aqui gravar tudo aqui pra você, tá? Bom, então já vai deixando joinha, já vai se inscrevendo no nosso canal e cai aqui pra dentro pra gente estudar sobre o músculo braquial, vem pra cá. Então sim gente, ó, esse músculo braquial é um músculo muito importante, tá? É, bom, eu acho que vocês devem estar de saco cheio de sempre quando eu abro o vídeo e que diga assim, vamos estudar esse músculo, que esse músculo é um músculo muito importante. É porque realmente todos os músculos são muito importantes. Cada músculo faz uma conexão clínica que um tem uma particularidade e o outro tem outro e quando você junta tudo, é muito bacana você ver isso. E o que eu vou mostrar pra você agora é algo inusitado, que eu tenho certeza absoluta que você nem pensava nisso. Porque esse músculo braquial, você sabia que esse músculo braquial ele é muito subestimado? Subestimado é quando dão menos bola a ele do que o que ele realmente merece. Porque esse músculo aqui, ele merece a bola toda. Vou mostrar pra você por quê. Vamos logo aqui pras suas particularidades aqui, ó. Gente, olha só, esse músculo é um músculo que ele tem uma origem no terço médio e anterior do úmero, tá? Bom, aqui você tem a origem no músculo braquial e ele tem uma inserção na una, na tuberosidade unar, logo abaixo do processo coracoide. Aqui você teria o processo coracoide e aqui você tenta o tuberosidade unar com a inserção distal do músculo braquial. Esse músculo é enervado pelo nervo músculo cutâneo, que faz parte da raiz nervosa C5 a C6. Ele é vascularizado pela artéria braquial com seus ramos musculares. Agora vem o que tem de mais importante nesse músculo. Porque esse músculo, a sua ação é a flexão de cotovelo. Mas você sabe qual o problema? O problema é que quase ninguém fala desse músculo braquial. Só que esse músculo braquial é o principal músculo para a flexão do cotovelo. Ou seja, esse músculo é o músculo, vou até botar maior, agonista na flexão de cotovelo. Ah, nós! Mas o músculo que faz flexão de cotovelo não é o bíceps braquial? Sim, mas só que o bíceps, olha só, vou botar aqui, ó. O bíceps braquial, ele é sinergista. Ou seja, ele só ajuda na flexão de cotovelo. Porque quem manda na parada mesmo, quem manda na parada mesmo, é esse camarada aqui, que é o músculo braquial. Tá certo, gente? Se você maratonar aqui meus vídeos, eu tenho alguns vídeos aqui mostrando com a ultrassonografia cinesiológica. Ultrassonografia cinesiológica, pra quem não sabe o que é, é o estudo da cinesiologia do movimento através de um aparelhozinho de ultrassom. Ou seja, um ecógrafo, tá ok? Eu tenho um equipamento de imagem e eu tenho vídeos aqui no canal mostrando especificamente a proporção do ventre do músculo que tá em cima, que é o músculo bíceps braquial, com o músculo que tá embaixo, que é o músculo braquial, quando chega pertinho do cotovelo. Aí você sabe o que que acontece? Quando chega bem aqui, pertinho do cotovelo, imagina que você tem aqui, ó, o músculo bíceps braquial, e embaixo você tem o músculo braquial, e a proporção, pasme, é essa daqui, ó. Exatamente. Aqui você tem o tamanho do bíceps braquial, aqui você tem o tamanho do ventre do músculo braquial. Esse daqui é quem manda na parada, esse daqui é quem destrava o cotovelo, e esse daqui, que é o músculo braquial, é quem faz a flexão de cotovelo. Ou seja, ele é um agonista, tá? Copia essa, não esquece disso, pra que você não fique boiando na hora que você tiver que atender, trabalhar, fortalecer o músculo paciente. Mas a pergunta é a seguinte, existe alguma forma de isolar essa musculatura pra que você trabalhe mais ela do que a outra? Por exemplo, tem como a gente enfatizar no processo de flexão de cotovelo, mais o músculo braquial do que o músculo bíceps, e deixar esse bíceps dormindo um pouquinho? Tem sim, eu vou mostrar pra você. Olha só, o músculo bíceps braquial é o músculo, tá? Que ele faz, ó, ele faz a flexão de cotovelo, mais a supino, tá? Aqui, quando você faz, ó, flexão de cotovelo, mais supino, tá? Você tá, ó, pegando mais o bíceps braquial. Agora, quando você joga o braço todo no aprono, e faz só esse movimento aqui, ó, de flexão de cotovelo, você tá ativando prioritariamente o braquial, porque você colocou o bíceps numa posição de estiramento. Não estiramento, né? É, de um maior relaxamento desse músculo, tá certo? Então, assim, ó, se você quer realmente enfatizar mais o braquial no processo de flexão de cotovelo, isolando o bíceps, faz o movimento de flexão com o antebraço em prono, tá ok? Mas, queira sim ou queira não, eu preciso que você entenda que esse músculo aqui é um músculo que manda na flexão de cotovelo. E isso é tudo que eu tinha pra falar pra você sobre o músculo braquial. Show? Pô, você quer mais conteúdo? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de apertar o sininho. A gente tá subindo vídeo todos os dias aqui no nosso canal do YouTube pra deixar cada vez mais informado e cada vez mais atenado, conectando sempre a parte hemofológica com a parte clínica. Ó, nunca esquece que a parte hemofológica com a parte clínica sempre andou junto e não tem como separar. Show? Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau e grande abraço.